Tem coisas na vida que são surreais, é o realismo, realismo mágico, como diz o Gabo, Gabriel Garcia Marques, minha mãe e meu pai moravam ali em cima, um pouco mais abaixo, número 60, o coração está pulsando, 55 anos, e eu estou vindo fazer uma visita sobre utopia, sobre histórias maravilhosas aí com o Caio em frente à Galeria River. Se inscreva no canal. E aí eu vou fazer aqui uma homenagem ao meu pai, né, que meu pai tinha essa marca como símbolo, meu avô também, ele já vai no freestyle. Essa daqui é a minha primeira tatuagem no conjunto da obra que eu tenho aqui, ele tem quase umas 30, e essa é a última. Esse barulhinho. Lembra dos velhos, né? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri